Salve galera, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MTG Tropical, seu canal brasileiro de Commander Budget. Hoje temos o deck da Tantz, A Tecedora de Guerras. E vale lembrar que no momento que foram feitos, todos os decks custaram no máximo 150 reais, sem a adição de seus comandantes. O deck de hoje foi feito por um amigo nosso, e também é o dono do canal, ou quase isso né? Mas enfim, bora pro vídeo. Tantz é uma criatura lendária, do tipo aranha, com vigilância, alcance e mais duas linhas de habilidade. A primeira delas diz que todas as criaturas atacam a cada combate se estiverem aptas, e a segunda faz com que Tantz ganhe um marcador mais um mais um, toda vez que uma criatura nos ataque ou um planeswalker que a gente controla. E ah, vamos colocar um marcador para cada criatura que nos ataca, seja uma, duas ou quantas você puder imaginar. O deck gira em torno de 5 estratégias. Acelerando e carregando, Teia de Aranha, Aranha Verso, Névoas de Guerra e por último, controlando ameaças. E para descer nossa aranha o mais rápido possível, e também abastecer nossa mão, acelerando e carregando. Nos acelerando no turno 1, Místico Élfico, Elfos de Fim de Horne e Elfos das Sombras Profundas. No turno 2, contamos com o ancião da tribo Sakura, Crescimento Exuberante e Busca Longínqua, que vão nos buscar um terreno para o campo virado. Por 3 manas, contamos com os clássicos Cultivar e Alcance de Kodama, nos buscando dois terrenos básicos, um para nossa mão e um para o campo virado. Na 4, Reivindicação de Skyshroud, nos procura até duas florestas e também não precisam ser básicas. Além disso, esse terreno pode entrar em pé. Rota do Circuito nos busca até dois terrenos básicos e ou portões, e os coloca em campo virado. Tentação da Descoberta vai ter a mecânica de oferta tentadora. Vamos procurar qualquer terreno em nosso Grimório e colocar diretamente em campo, e cada oponente vai poder fazer isso também. Mas para cada oponente que faz isso, vamos procurar um terreno extra. Para recarregar nossa mão, a mecânica de Monarca vai cair muito bem. E para nos tornar a Monarca, Espinho da Rosa Negra e Marchesa de Kree. Espinho também tem Toque Mortífero e de Kree, quando uma criatura nos ataca ou um Planeswalker que a gente controla, seu controlador perde um de vida. Cruzada do Punho da Tempestade tem Ameaçar e no início de nossa manutenção, cada jogador compra um card e perde um de vida. Ritual da Colheita Mortal é um encantamento e vai ser uma das melhores formas de compra de nosso deck, com os combates forçados, datantes e a habilidade de Mórbido. No início de cada etapa final, se uma criatura morreu nesse turno, vamos comprar um card. Harmonizar, por quatro humanas, nos dá três cartas. E nos comprando em massa, Revelação Xamânica, nos dando uma compra para cada criatura que a gente controla e também tendo a habilidade de Feroz, que nos dará quatro de vida para cada criatura que a gente controla, com poder igual ou superior a quatro. Retorno do Fala Bravo vai nos deixar escolher uma dentre duas opções. A primeira nos compra cards, igual ao maior poder entre criaturas não humano que a gente controla. E a segunda dará mais três mais três para todas as criaturas não humano que controlamos. Interagindo muito bem com nossa Aranha e sua última linha de habilidade, crescendo a cada criatura que nos ataca. Teia da Aranha vai mostrar formas de proteger nosso total de pontos de vida e nossos astros principais. Assassino da Realeza pode ser virado para destruir a criatura-alvo virada. Membrana Eteria tem Defensor, Alcance e toda vez que bloqueia uma criatura, retornamos a criatura para a mão do seu dono no final do combate. E nos criando bloqueadores, vamos ter alguns insetos e aranhas temáticas no deck. Vespa Rainha tem Voar, Toque Mortífero e entra em campo com quatro fichas de Inseto 1-1 também com essas habilidades. Vespero tem Defensor e toda vez que sofrer dano, vamos criar uma quantidade equivalente de fichas. E essas fichas vão ser iguais às de nossa rainha. Arasta da Teia Infinita tem Alcance e toda vez que um oponente conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, vamos criar uma aranha, 1-2, verde e com alcance. Dragon Lair Spider tem Alcance e toda vez que um oponente conjura uma mágica, vamos colocar um inseto verde, 1-1. Vingança dos Corvos faz com que toda vez que uma criatura nos ataca ou um de nossos Planeswalkers, o controlador dessa criatura perde um de vida e nós ganhamos um. Convergência dos Vormes da Areia, além de criar uma ficha 5-5 de Vorme a cada nossa etapa final, faz com que as criaturas com voar não possam nos atacar nem a nossos Planeswalkers. Aranha Verso vai mostrar as estrelas de nosso deck. Vrasca, eminência do enxame, entra com cinco marcadores de lealdade. Quando uma criatura que a gente controla com toque mortífero dá dano de combate a um jogador ou Planeswalker, colocamos um marcador mais um mais um nela e em seu menos dois, criamos uma ficha preta de assassino 1-1 com toque mortífero e a habilidade de que quando dá dano a um Planeswalker, destrói ele. Vrasca oculta, entra com cinco marcadores, seu mais um dá quase que uma proteção a criaturas atacantes, seu menos três destrói uma permanente não terreno e seu menos sete coloca três assassinos 1-1 que ao causar dano de combate a um jogador, o faz perder o jogo. Vrasca, caçadora de relíquias, entra com seis marcadores. Ao subir nos dá uma criatura com ameaçar, seu menos três destrói um artefato, criatura ou encantamento e ainda nos acelera criando um tesouro. E em sua ultimate, a vida de um jogador se torna um. Garruk, caçador primal, entra com três marcadores, ao subir nos cria uma ficha de besta 3-3, em seu menos três nos compra cartas e seu menos seis nos cria um exército de vormes 6-6, um para cada terreno que a gente controla. Garruk, caçador amontiçoado, entra em campo com cinco marcadores, seu zero nos cria lobos 2-2 que ao morrer colocam marcadores em Garruk. Seu menos três destrói a criatura alvo e nos dá uma compra. E em seu ultimate ganhamos um emblema que dá mais três mais três e atropelar para todas as nossas criaturas. Arlin Kord entra com três marcadores, seu mais um dá mais dois mais dois vigilância e ímpeto até o final do turno para a criatura alvo e seu zero coloca um lobo 2-2 e a transforma em Arlin abraçada pela lua. Nessa face, seu mais um dá mais um mais um e atropelar até o final do turno para as criaturas que a gente controla, seu menos um causa três pontos de dano a criatura ou jogador alvo e destransforma Arlin e seu ultimate nos dá um emblema com as criaturas que a gente controla tem ímpeto e ao serem viradas causam um dano igual ao seu poder a criatura ou jogador alvo. Donri, portador do caos, entra com cinco marcadores, ao subir gera uma mana vermelha ou verde e se essa mana for usada para conjurar uma criatura ela ganha tumulto. Seu menos três nos deixa olhar as quatro primeiras cartas do Grimório, revelar até duas criaturas e as colocar na mão. Seu menos oito dá um emblema que em cada etapa final vamos criar uma besta 4-4 com atropelar. Nisso a voz de Zendikar entra com três marcadores, seu mais um nos cria uma planta 0-1 como proteção, seu menos dois coloca marcadores mais um mais um em cada criatura que a gente controla e seu ult nos dá X de vida e compra X cards, onde X é o número de terrenos que a gente controla. Chandra, acólita da chama, entra com quatro marcadores e em seu zero nos dá valor extra para nossos PWs, colocando um marcador de lealdade em cada um que seja vermelho. Seu outro zero nos cria uma ficha 1-1 do tipo elemental com ímpeto e que serão sacrificadas no final do turno. E seu menos dois nos deixa conjurar o card de instantânea ou feitiço alvo com valor de mana igual ou inferior a 3 do cemitério. Se esse card for colocado no cemitério nesse turno, em vez disso, vamos exilá-lo. Samuti atestada, entra com quatro marcadores, seu mais um dá golpe duplo para até uma criatura alvo, seu menos dois causa dois pontos de dano divididos entre um ou dois alvos e seu menos sete procura até dois cards de criatura e ou planeswalkers em nosso grimório e os coloca em campo. Sarcan sem mestre pode nos criar um dragão e transformar nossos PWs em criaturas vermelhas 4-4, também do tipo dragão, com voar. E nossos dragões também vão servir como uma proteção. Cada dragão sob nosso controle dá um de dano a cada criatura que nos ataca ou ataca nossos planeswalkers. E com tantos PWs no deck, temos um comandante que já saiu aqui no canal e vai estar no card. Karth, o leão. Toda vez que Karth entrar no campo de batalha ou um planeswalker que a gente controla morrer, vamos olhar os set cards do topo do nosso grimório e podemos revelar um planeswalker dentre eles, colocá-lo na nossa mão e o restante no fundo do grimório em ordem aleatória. Sua segunda linha faz com que as habilidades de lealdade dos planeswalkers que a gente ativa custem um de lealdade a mais para serem ativadas. Ou seja, se um planeswalker tem uma habilidade de menos um, ela será zero, se for zero, será mais um e por aí vai. Névoas de Guerra nos mostra formas de nos beneficiar do combate ou da falta dele. Fumiko, a sangue ruim, vai ter bustido X, sendo X o número de criaturas atacantes. Mas a habilidade que a gente quer está em sua segunda linha, fazendo o que nossa comandante faz, só que melhor. Todas as criaturas que os oponentes controlam atacam a cada combate se estiverem aptas. Rite of the Raging Storm é um encantamento que faz com que as criaturas com o nome Lightning Rager não possam nos atacar, nem APWs que a gente controla. E no início da manutenção de cada jogador, esse jogador vai criar uma ficha, 5 barra 1, com este nome, que vai ter atropelar, ímpeto e será sacrificada na etapa final. Cardur Flagel na colisão, ao entrar, faz com que até o nosso próximo turno, as criaturas que nossos oponentes controlam, ataquem a cada combate se estiverem aptas. E ataquem outros jogadores que não a gente, se estiverem aptas. E toda vez que uma criatura atacante morrer, cada oponente perderá um de vida e a gente ganhará um. Jorael, Imperatriz das Criaturas, por 3 de mana, sua virada e o descarte de 2 cards, faz com que até o final do turno, todos os terrenos que o jogador-alvo controla, virem criaturas 3 barra 3. E com nossa comandante em campo, nossos oponentes ou vão perder seus terrenos, ou vão ser obrigados a passar o turno virados. E com tantos ataques forçados, Ceifador das Almas, além de ser um ótimo bloqueador com seu toque mortífero, nos dá uma compra, toda vez que uma criatura não ficha morrer. E como adições especiais do nosso amigo Mark, vamos ter os parceiros Virtus e Gorme. Virtus tem toque mortífero e ao dar dano de combate, esse jogador perde metade da vida arredondada para cima. E Gorme tem vigilância e tem que ser bloqueado se apto. E também tem que ser bloqueado por duas, ou mais criaturas se apto. E prevenindo todo o dano de combate que seria causado nesse turno, vamos ter Neblina, Ventus de Calcisma e Trégua Abençoada. Ventus também terá a habilidade de Feroz, ou seja, se controlarmos uma criatura com poder igual ou superior a 4. Vamos prevenir o dano só das criaturas de nossos oponentes. E Trégua faz com que o jogador-alvo embaralhe seu próprio cemitério no Grimório. E para fechar nossos truques de combate, Estrago Repentino tem fração de segundo. E ao resolver, faz com que até o final do turno, as criaturas que o jogador-alvo controla percam todas as habilidades e tenham poder e resistência 0 barra 2. Controlando ameaças, vai fazer o que propõe, resolver os piores tipos de permanentes de nossos oponentes. Retorno à Natureza nos deixa escolher uma dentre 3 opções. Destruir o Artefato-alvo, o Encantamento-alvo ou exilar o card-alvo de um cemitério. Amuleto Golgari dá menos 1, menos 1 para todas as criaturas até o final do turno, destrói o Encantamento-alvo ou regenera cada criatura que a gente controla. Amuleto Rakdos, por sua vez, exila todos os cards do cemitério do jogador-alvo, destrói o Artefato-alvo ou faz com que cada criatura cause um ponto de dano a seu controlador. Findar e Putrificar vão destruir a criatura-alvo e ela não poderá ser regenerada. Mas como algo a mais, Putrificar também pode destruir Artefatos. Distorção Caótica consegue resolver qualquer tipo de permanente, a embaralhando no Grimório de seu dono e o fazendo revelar o topo. Se for uma permanente, ela vai para o campo. Para fechar nosso deck, vamos ter duas limpezas de campo. Reação em Cadeia causa x pontos de dano em Cadeia, sendo x o número de criaturas no campo de batalha. E no rastro de Garruk, destrói todas as criaturas e planeswalkers que a gente não controla. Foi isso rapaziada, espero que tenham gostado. O link da decklist vai estar na descrição, se inscreva no canal, curta o vídeo e comentem se tiver alguma sugestão de deck. E também na descrição vai estar nosso link para o Discord, se você quiser trocar uma ideia, marcar uma gameplay, mandar uns decks, enfim, o que você quiser fazer lá. E além disso, a gente tem feito lives toda quarta-feira às 19h na nossa Twitch e também o link vai estar na descrição. E é isto galera, paz!